Fala aí galera, mais do vídeo do canal Ronaldo Games, hoje aqui trazendo mais um vídeo e hoje com Star Fox de Super Nintendo. O começo da aventura de Fox, né? E deixa eu aprender os comentários aqui. Aqui a gente, sei lá, se move, né? No Y a gente atira, no B a gente dá boost, no A a gente sai dessa super bomba e no Y a gente desse boost, ó. Isso aqui é só pra, acho que é só pra passar a câmera. Break, eu não sei o que significa isso. Hum, acho que esse controle aqui tá ótimo. Bora pro jogo. Eu não vou nem treinar. Vamos por esse caminho daqui. Esse cara eu não sei o nome, porque eu nunca jogo Star Fox na minha vida, eu sei. Se eu no bar aqui, hum, não me culpem. Eu sou noob. É, a única coisa que eu falei no meu vídeo de castellano é Dracula X. Vai se embora. Olha isso. Pra você bem entender, esse aqui era o melhor jogo existente, mano. Dá um boost, né? Pra acompanhar o pessoal. Deixa eu te dar um tiro. Deixa eu te dar um tiro geral, ó. Isso aqui é um bobo. Eu vou te dar um bobo. Tá bom, tá bom. Ai, tem pergunta não me culpem. É isso aí? Ah, é pra te dar um bobo. Ai, tem pergunta. nossa a eu desco ele pra mim não faz sentido ele existir pra mim ele podia ser totalmente descartável ai caraca bate no palito eu to doas vidas vai cancê cê oh o que? o que? Oh, no! Oh, God! Oh, God! Oh, God damn it! No! No, God! Whoa! Oh, God damn! No! We're at the end! What? Is it the boss? Ah, tá bom. Eu tô até falando inglês, eu tô até falando. Que legal! Caraca! Ah, eu morri! Nossa, eu fui espécimo, mano. Meu Deus, eu disse que eu era noob. Então, se embora. Agora eu já tô sacando o descomando. Eu posso tacar três bombas por mês. Eu já toquei uma, então. Posso tacar só mais uma, só mais duas, assim, né? Deve dar um dano nervoso nesse chefe, então. Vai, mano. Eu já toquei uma, só mais duas, assim, né? Ai, F***. Oh, F***. Dano! Não! Oh, my God. Oh, God. Não, 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 não. Não! Não, não. Não acredito que eu morri de novo. Mano, quando eu falo que eu sou noob, é porque eu sou noob. Cara, esse jogo é muito difícil pra mim, ó. Eu não sou bom em jogos hards, cores. Mano, eu vou tentar não perder vida. Eu vou tentar não perder vida. Bora, chefão. Olha, dá até pra acertar ele lá atrás, né? Primeiro ponto dele, ele destruiu, já. Você pode ser chefe bem fácil, se você sacar os comandos e saber jogar, né? Se você saber jogar, esse chefe é o chefe mais fácil da história dos índios hoje. Nossa, derrotei. Nossa. Depois de morrer muito, finalmente derrotei esse bicho. Acabou a fase? Ah, esteja incrível. O foco quase morreu. O foco quase morreu. Caraca, olha. Primeira pessoa. Que legal. Muito melhor pessoa, como ficou legal. Espera, eu destruí os comitas. Agora o frog. Ai, que afixi. Estou vendo ele. Bora. Ai. Caraca, quem me acertou? Eu tenho que destruir todos os... Asteróis. Ah, não, velho. E esses negócios aqui atiram? Sério? Eu vou atirar em tudo que eu vi na frente, olha. Ai. Eu tenho que começar a desviar. Eu não desvio, mano. Eu só bato a cara no meu Deus, entendeu? Vida, finalmente. Caraca, como eu estou desviando, eu não faço ideia. Nossa, como ela vai vencer dano, eu também não faço. Ideio. Ai. Agora, game over. Mano, por que eu vou jogar um macaco? Macaco, olha o macaco. Ideia do que fazer nesse jogo. Eu não tenho que escapar. É isso. E aí? Olha o macaco. O que eu já tenho? É isso. É isso. É isso. Tá bom, agora sim vamos para o Joji. Vamos por aqui, que eu acho que por aqui é o caminho mais curto. Neste lugar, baby, vamos fugir, sabe por que eu to cantando essa música? Não sei, não sei, não sei, não sei. Vou sair tirando os bichão. E vai tirar na minha cara, essa daí eu tomei perfeito. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.